E aí, galera, todo especial do YouTube, tudo bem com vocês? Vambora resolver aqui essa questão, esse desafio aqui de matemática básica, de raciocínio lógico, quantos quadrados tem na figura, tá? Dá uma pausa aí, tenta responder aí, depois você acompanha o vídeo, né? Galera, eu vou colocar aqui o que eu pensei, né? Depois você coloca nos comentários se você concorda com isso, né? De repente a gente pode até se enganar aqui, né? Porque eu não pensei muito sobre isso, então você coloca lá, tá? Gente, a princípio nós temos um quadradão aqui, vamos contar os pequenininhos, né? Como tem três quadradinhos na horizontal e mais três na vertical, se nós contarmos tudo aqui, vai dar nove quadradinhos, tá? Vamos colocar aqui, nove, tá? Vai dar nove. Porque se você multiplica três por três, dá nove. Três, seis, nove quadradinhos. O quadradão grandão, né? Aqui é mais um quadrado, né? Que nós estamos vendo aí. Esse quadradão grandão aqui, ó, dá mais um quadrado. Ele não perguntou quantos quadradinhos tem ou quantos quadradinhos pequenos tem, né? Ele perguntou quantos quadrados, então entra um grandão também. Outro que entra é essa parte aqui, ó. Ó, esse aqui é um quadrado, tá? Eu vou passar aqui a caneta. Esse aqui fica um quadrado, tá? Aqui, eu coloquei mais forte aqui pra destacar, tá? Então, aqui seria um. Aqui seria outro, ó. Outro quadrado que nós teríamos, né? Dessa nova formação já tem dois. Aí seria o próximo aqui, ó. Três, né? E o outro aqui, quatro, né? Então, esse quadrado aí com quatro quadradinhos pequenos, né? É a formação com quatro quadradinhos pequenos, é possível nós colocarmos aqui um total de quatro, né? Então, somando nove mais um dá dez, mais quatro dá um total de quatorze, tá, galera? Eu encontrei quatorze aí. Diz aí se você encontrou mais algum, né? Eu creio que é quatorze. Diz aí se é essa a tua resposta, tá, gente? O anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão estava sendo responsável ali com o campo, né? Ele estava lavrando o campo, não é? Na época de guerra, né? Perigosa. Então, se você está fazendo a vontade de Deus, né? Deus, ele será com você, poderoso homem, poderosa mulher, guerreira. É poderoso aquele que está na presença do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor. Como Deus foi com o Gideão, ele pode ser comigo e com você, se estivermos, é claro, dentro da vontade dele.